Bom dia, as costas largas de Deus. Costas largas tem Deus, porque tudo pomos sobre elas. Uma família precisa se vacinar, mas se recusa. A procurada argumenta, é Deus, não uma vacina quem determina se vamos morrer ou não. É a vontade dele que prevalece. A família não entende que precisa se cuidar e recusa o antídoto. Um jovem pastor morre atacado por um vírus letal. Outro pastor explica e se conforma com uma perda que poderia não ter acontecido. Diz ele, continua achando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Cabe-nos entender. O teólogo não admite responsabilidade humana nos eventos. Não temos que pôr nas costas de Deus o que ele pôs nas nossas. Ele pede que obedeçamos aos seus mandamentos para termos vida com qualidade. Ele pede para que cuidemos de nossa saúde. Ele pede para que cuidemos de nossas finanças. Ele pede para que cuidemos de nossos relacionamentos. Se entramos em confusão, foi nossa vontade que prevaleceu. Porque a de Deus é a paz. Se ficamos endividados, foi nossa imprevidência que venceu. Porque Deus nos manda guardar, poupar. Se contraímos uma doença evitável, somos os responsáveis. Não Deus. Parece fé atribuir tudo a Deus, quando na verdade é apenas medo e desculpe, estupidez. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Lembro mais uma vez a sabedoria de Deus para nós. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Bom dia! Música Música Legenda Adriana Zanotto